Olá, boa tarde. Estamos de volta com as últimas notícias do governo federal nesta quarta-feira. A presidenta Dilma Rousseff acompanha dentro de instantes a assinatura do acordo para a recuperação da bacia do Rio Doce, devastada pela tragédia de Mariana. O repórter Paulo La Salvia tem as informações ao vivo. Oi, Paulo, boa tarde. Oi, Daniele, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A assinatura do termo de ajustamento de conduta entre a União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e essa marca mineradora ocorre daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Logo depois está prevista uma coletiva de imprensa para esclarecer quais ações vão ser colocadas em prática e os valores empregados. O rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, cidade histórica mineira, ocorreu em 5 de novembro do ano passado. Em poucos dias, a lama atingiu uma série de municípios mineiros e capixabas que se localizam às margens da bacia do Rio Doce. Ao todo, 34 milhões de metros cúbicos de lama despejaram da barragem do Fundão, atingindo também o litoral do Espírito Santo, na cidade de Linhares. 19 pessoas morreram por conta do rompimento da barragem, mais de 600 famílias ficaram desabrigadas, o distrito de Bento Rodrigues, localizado ao lado de Mariana, foi totalmente destruído, além dos danos à fauna e à flora da bacia do Rio Doce. Logo depois dessa tragédia ambiental, uma série de iniciativas foram colocadas em prática pelo governo federal, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e o Ministério Público Federal. O IBAMA, por exemplo, aplicou uma multa ambiental de 250 milhões de reais a Samarco. Uma série de reuniões ocorreram aqui em Brasília, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Autoridades do governo federal, entre elas a presidenta Dilma Rousseff, visitaram o distrito de Bento Rodrigues e a cidade de Mariana para prestar solidariedade às famílias e vítimas dessa tragédia. E também foi ajuizada uma ação civil pública, cobrando uma série de medidas da Samarco, principalmente em relação à recuperação ambiental e socioeconômica dos municípios atingidos, além da assistência e também da indenização das famílias que foram vítimas desse desastre ambiental. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. O Brasil foi reconhecido hoje pela Organização Pan-Americana de Saúde como referência mundial em aleitamento materno. O reconhecimento foi oficializado durante uma cerimônia no fim da manhã na sede da OPAS, em Brasília. Para considerar o Brasil referência neste atendimento, a organização se baseou em um levantamento feito pela revista britânica The Lancet, que comparou a atuação dos bancos de leite em 153 países. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, recebeu uma placa de reconhecimento pelos avanços e bons resultados da política nacional de aleitamento materno e ressaltou a importância do serviço na redução da mortalidade infantil antes do prazo proposto pelos objetivos do milênio. Os números que são extraordinários conquistados aqui no Brasil, como, por exemplo, da mortalidade infantil, que saímos de 62 por mil nascimentos para 14, alcançando, antes da época, os objetivos do milênio, são dados extraordinários que nos deixam muito felizes, muito contentes, porque estamos tratando de vidas humanas, de seres humanos, de saúde humana, de crianças que estão tendo um padrão de vida melhor do que as crianças anteriores a essas medidas que o Ministério da Saúde vem tomando ao longo de todos esses anos. Um programa que não teve descontinuidade, que relata o compromisso da sociedade brasileira com essa assistência e o aleitamento da criança já nos seus primeiros 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 horas de vida e a recomendação que a gente faz, se possível, pelo menos até dois anos amamentando. Será lançado daqui a pouco um aplicativo para tablets e smartphones que vai auxiliar no combate ao mosquito Aedes aegypti. A repórter Luana Karen está na sede do Ministério das Comunicações e ao vivo tem os detalhes. Boa tarde, Luana. Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos. A partir de hoje, o cidadão vai poder buscar mais informações sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas pelo mosquito por meio do 0800 Saúde. O aplicativo foi desenvolvido pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde em parceria com a empresa Qualcomm. O 0800 Saúde vai trazer informações sobre como combater o mosquito, quais as diferenças entre as três doenças, a febre chikungunya, a dengue e o zika vírus, a relação entre o zika e a microcefalia e até onde encontrar o posto de saúde ou uma farmácia popular mais próxima para, por exemplo, a retirada de medicamentos gratuitos. Por falar nisso, o acesso ao aplicativo vai ser de graça, ou seja, as operadoras de telefonia celular não vão descontar o acesso do pacote de dados contratados pelo cliente. O aplicativo 0800 Saúde já está disponível para ser baixado nos sistemas operacionais Android e iOS. Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. A importância das mídias regionais foi tema de um encontro hoje em Brasília com a participação do ministro das Comunicações, André Figueiredo. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, participou hoje de um seminário nacional sobre comunicação e mídia regional. No encontro, o ministro ressaltou a importância de garantir o acesso rápido e eficiente da população à internet, para que realmente haja uma democratização da informação em todo o país. Em uma era digital, o conteúdo de mídia regional ganha mais força. Nós temos hoje algumas ações que eram circunscritas, digamos assim, aos municípios onde a mídia impressa, por exemplo, poderia transitar. E hoje ganha uma amplitude muito forte. A web consegue levar qualquer conteúdo a todo o planeta e certamente pode fazer com que ações que antes eram divulgadas apenas no âmbito de atuação daquela mídia impressa ou aonde a antena da rádio chegava, agora nós temos o mundo como limite. Então, é importantíssimo que nós possamos cada vez mais acelerar uma internet rápida, uma internet eficiente, para que o conteúdo que nela trafegue possa chegar a todo o Brasil e, consequentemente, possa ter a dimensão de uma verdadeira democratização das comunicações no nosso país. Até às 11 da manhã de hoje, a Receita Federal já havia recebido mais de 430 mil declarações do Imposto de Renda 2016. Este é apenas o segundo dia de entrega dos documentos. Até 29 de abril, quando termina o prazo para os contribuintes pessoa física enviarem os formulários preenchidos, a Receita espera receber 28 milhões e meio de declarações. Outras informações você encontra no site www.receita.fazenda.gov.br Voltamos logo mais às 4 da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais